Parece que foi ontem que eu encontrei você me olhou e eu o amarei e da sua tristeza nossa alegria nasceu e a sua presença nova vida me deu eu me lembro de como nós brincamos também me lembro de quando chovia do calor da chama que nos aquecia e agora vejo que ficamos sós é triste a despedida a deus parece o fim mas guardarei pra sempre você em meu coração e aí 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 e aí